Olá, aqui quem fala é Samuel Pereira, de Segredos da Audiência, aproveitando para gravar mais um vídeo diário, aproveitando que eu estava tomando um café aqui nessa caneca do Hotmart que eu ganhei do João Pedro. E bom, seja muito bem-vindo a esse vídeo e tem muita gente que vem me perguntar sobre negociação de domínios, negociação de site, quando vai comprar ou vai vender, algo do tipo. Eu tenho algumas sacadas para te passar. Eu tenho também um vídeo em que eu falo um pouco mais sobre negociação de domínios, sobre construção de ativos na internet. Se você quiser ver esse vídeo depois, ele é um dos vídeos que as pessoas mais gostam no meu canal, acredito eu, que se chama Ativos na Internet, então você pode digitar Ativos na Internet, Samuel Pereira aqui no YouTube, você vai encontrar esse vídeo. E é muito interessante para algumas coisas que eu ensino ali, até negócios que eu criei e que me geram rentabilidade de 4% ao mês sem ter que trabalhar nesse negócio. Mas isso muito por causa de negociação também. Então hoje eu vou falar sobre a nossa negociação em domínios. A gente tem hoje mais de 300 domínios e boa parte dos domínios, não sei se boa parte ou se metade, foi negociação. Não que a gente comprou ou registrou o domínio direto, mas já tinha um dono e a gente comprou de alguém. Então já pagamos domínios 20 mil, 10 mil reais, domínios que têm um valor muito maior. Muitas vezes eu tenho domínios que eu já recebi propostas. Comprei um domínio por 2.500 reais e um mês depois eu recebo uma proposta de 10 mil euros nele. Não vendi porque eu sei que valia até mais. Já também comprei domínio, registrei domínio por 30 reais. Um mês depois eu consegui vender por 15 mil reais. Eu vendi esse domínio. Então assim, a gente tem vários casos que a gente já trabalhou. Até próprio dentro do meu Segredos da Audiência, do Mil Visitas, a gente ensina a ter um módulo só sobre domínios, porque é um módulo muito importante para você pegar. Mas uma questão, eu lembro de um fato, uma vez que aconteceu, eu queria muito um domínio que tinha, acredito que 2 milhões ou 3 milhões de buscas exatas por mês, de 2 milhões a 3 milhões, talvez seja 2 milhões e meio, não lembro agora exatamente, mas é um domínio que a gente avaliou muito bem, falou que esse domínio é muito bom e a gente contatou a pessoa para comprar esse domínio. E eu lembro que na época era uma mulher do Sul, do Rio Grande do Sul, e quando a gente contatou, ela pediu 100 mil reais nesse domínio. A gente falou, nossa, 100 mil reais o domínio pode até valer, mas a gente agora não dá para gastar dinheiro no caixa, nesse domínio, que é uma coisa que a gente nem sabe se vai aplicar no futuro ou não, enfim. E a gente falou com ela, olha, sinto muito, mas esse valor não dá para negociar agora. Passou um tempo, talvez passou alguns meses, ela entrou em contato com a gente e falou assim, olha, é o seguinte, quanto que vocês pagam nesse domínio? Porque eu estou precisando de uma grana. E aí a gente foi descobrir, essa pessoa estava precisando, ela tinha uma filha, essa mulher tinha uma filha em que ela estava fazendo 15 anos de idade e ela queria dar uma festa para essa menina. Queria fazer uma festa bacana e ela precisava de alguma renda ali, tirar algum caixa para fazer essa festa. Ela tinha outros domínios também. E aí a nossa oferta foi na hora, falou, 10 pau, 10 mil reais, você consegue fazer uma festa para sua filha? Ela falou, consigo, pelo que eu quero aqui, dá para fazer. Mas esse domínio estava 100 mil reais, né? A gente não, a gente entende, 100 mil reais não vai dar para a gente pagar, mas 10 mil a gente paga à vista, agora, para você fazer o seu negócio aí, você fazer sua festa, enfim, da sua filha. E acabou que ficou naquele impasse, acabou que ela acabou vendendo para a gente, tá? E a gente sabe que a gente ganhou muito dinheiro nessa hora. E a grande questão, muita gente fica assim, ah, quanto que vale um domínio? Quanto que vale não sei o quê? Quanto que vale um site? Isso também depende de muito, de vários fatores. Um dos fatores, por exemplo, é a situação da pessoa que ela se encontra, né? Muitas vezes a gente ia negociar, a gente via que a pessoa não estava pronta para negociar com a gente. Então deixa, ela passa um tempo, ela vai abaixar a bola, ou ela vai perceber que não é tudo isso, ou ela vai precisar de algum momento. Então algumas estratégias a gente tinha, a gente chegava até o momento, a negociação mudava, e a gente não tinha pressa para entrar no negócio, a gente simplesmente deixava. Talvez voltava depois de uns meses, ou, que nem nesse caso, a pessoa nos procurou, né? Aconteceu um fato muito parecido com um domínio sobre filmes, em que a gente conseguiu também comprar por R$2.500,00 de uma pessoa esse domínio. E, meu, foi incrível, porque a gente sabia que o domínio valia muito mais, tanto é que depois a gente recebeu uma oferta nesse domínio de 10 mil euros. A gente sabe que a negociação depende muito de você conseguir entrar ali na negociação bem. Você, e depender da pessoa, às vezes a pessoa tem um ponto fraco, que ela quer vender por algum motivo, você conseguir extrair isso. Algumas sacadas que a gente tira com isso, né? Primeiro, esperar, às vezes, na necessidade em que a pessoa vai conseguir vender. Por exemplo, hoje, eu tenho domínios que podem me oferecer o tanto que for, eu não quero vender agora. Mas pode ser que, em algum momento, que ele está fazendo um caixa, fazendo alguma coisa, eu vou querer vender até pelo valor menor do que ele precisa. É a mesma coisa com imóveis, né? Olha, e não se engane, eu estou falando aqui que domínio custa R$10.000, 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 eu não estou falando aqui o quanto que... Tem gente que fala, ah, mas um domínio não custa R$30.000? Existe uma coisa, domínio.com.br, ele custa R$30,00 por ano para você registrar o domínio. Não é o que ele vale, R$30,00. Porque é que nem se chegasse hoje, a internet é o seguinte, é como se você chegasse no Brasil, assim, acabou de descobrir o Brasil, está cheio de terreno ainda sem dono, tá? A única coisa que você precisa é ir no cartório e registrar, olha, esse terreno aqui é meu. Pronto, pagou R$30,00 por ano, é um preço muito simbólico, tá? Mesma coisa com domínios internacionais, você vai pagar até metade do preço aí, né? Aí cada registrador vai te cobrar um preço, enfim. E eu sempre indico, né? Se é .com.br, vai direto no registro.br, tá? Não vai intermediário, não vai intermediário. Por favor, posso contar no futuro o que aconteceu que eu perdi um domínio de mais de R$30,00 por causa de um dos registradores brasileiros, que na verdade é uma empresa de hospedagem, nem é um registrador, e cometeu um erro com a gente. Mas isso pode ser uma lição pro próximo. A gente tem até um processo na justiça rolando por causa disso, então prefiro nem falar e não tenho intenção nenhuma de denigrir imagem de empresa nenhuma, porque é uma empresa muito grande. Mas, bom, fato é, às vezes você encontra um domínio que hoje ele estaria avaliado em todos os aspectos, você pode avaliar ele em R$20.000,00, pelo número de busca, pelo tanto que o domínio é pequeno, pela palavra-chave exata, por exemplo, você quer receitas. Você vê que receitas.com, se não me engano é da Globo, a Globo comprou esse domínio. Então quanto que vale esse domínio? Receitas.com, né? É só isso o domínio. Então vale muito isso também. É que nem TED.com, domínio de dois caracteres ou três caracteres apenas, .com, .com.br vale mais ainda, porque tem menos caracteres. Então existem várias coisas que você pode pegar aí no domínio. Eu lembro que eu consegui negociar pra um grande amigo meu, Fernando Oliveira, a gente conseguiu, eu e o Roberto Dias, que na época era o meu sócio, a gente conseguiu negociar o artesanato.com. E eu lembro que a gente falava pra ele comprar esse domínio, eu não sei se eu posso falar o quanto que ele pagou, é um valor bem alto também, mas eu lembro que a gente falou assim pra ele o seguinte, ele falou, ah cara, eu não quero gastar esse dinheiro agora, a gente falou, Fernando, fica tranquilo, meu caro, se você não comprar esse domínio então, agora, porque a gente conseguiu achar pra ele esse domínio, o dono, chegamos no dono e tudo mais, a gente falou, ah, se você não comprar esse domínio agora, não precisa se preocupar então, que a gente vai comprar, obviamente eu não queria competir com ele, mas eu falei, cara, eu compro esse domínio, e daqui a umas semanas você vai se arrepender profundamente de não ter pagado esse valor, aí eu vendo pra você, eu vendo um pouquinho mais caro pra você, ganhou uma comissão. Foi uma brincadeira que a gente fez com ele, e isso acabou o motivando já de tomar ação, e a gente fez intermediação pra ele, na verdade a gente comprou e passou pro nome dele depois, porque a gente já sabia como fazer os trâmites, ou no scroll, ou no cedo, enfim. São várias coisas que a gente pode falar mais adiante, nos próximos vídeos, mas a questão é, negociação, quando você, e eu lembro que a minha avó, ela sempre foi muito boa de negociar as coisas, ela falava o seguinte, você não ganha dinheiro quando você vende algo, você ganha dinheiro quando você compra algo, quando você consegue comprar por um valor bem mais abaixo, você já fez um bom negócio aí, então fica aí atento, uma das sacadas de negociação pra você, principalmente pra negociar domínios, negociar sites do seu negócio. Espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que tenha sido útil pra você, eu te convido, se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir logo aqui embaixo, deixe seu comentário aqui nesse vídeo, falando também alguma negociação, ou pode tirar qualquer dúvida que você tenha, sobre domínio, sobre negociação, eu vou estar respondendo, fazendo novos vídeos, todos os vídeos um vídeo novo aqui, então assina o canal, se você ainda não assinou esse canal aqui do YouTube, que é o canal Samuel Pereira. Valeu, um forte abraço, e até o próximo vídeo.